É putaria do complexo Olha na favela de Ita O som do último volume Vamos brotar num baile mais tarde Vamos dar uma lança perfume Conta água que bata o malé Mas pira é seu valor É que nós é um bagulho Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH, é o PH Os amigo aqui da penha É a família PH Os amigo aqui da penha Já manda, manda, aparelho Já manda, manda, manda Só começando o ronzinho É putaria do complexo Sucesso total ontem, meu irmão Ela desce até Bagulho doido Feriadão aqui do Morena Bar Desce até o chão Olha na favela de Ita O som do último voo Vai invadir, vai invadir Bora pra cima Aqui do Morena Bar, meu irmão É putaria do complexo Olha na favela de Ita O som do último voo Boqueiro Vai virar um bocadão Nós te pegam, botam firme Vai você se apaixonar Nós te pegam e botam firme Vai você se amarrar Nós te pegam, botam firme Vai começar o processo Nós te pegam, botam firme Hoje aqui na Morena Nossa Seixa da Pulga O final de semana Nós te pegam Prolongado, Rose 4ta, 5ta, 6ta, sábado, meu irmão Vamos lá DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Para aí, nós só começamos hoje as emoções aqui no Morena Bob É a nossa sexta da fuga E pra você se apaixonar E pra você se apaixonar Hoje é curu, nós do job, elas pagam com xereca Hoje é curu, nós do job, elas pagam com xereca Hoje é curu, nós do job, elas pagam com xereca E só começando o som reduzido na moral hoje Pra você chegar e curtir, claro A nossa sexta da fuga Daqui a boquinha de DJ Pedrinho Virtual Que o damizinho Que o meu Tem DJ Danilo Pra chegar e retornar meu irmão Hoje é curu, nós do job E nós pagam com xereca Hoje é curu, nós do job, elas pagam com xereca Já estou de governado E tu fica ligeiro Eu já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio A mega aeronave A mega A mega aeronave Tô sem freio 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 Arroz das lives Marcos do sonho Ei, moleque Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com feio Mais um quadradinho e vem Agradecendo o turno do dia hoje Aqui no Mano do Mar A nossa sexta Da fuga E tá só pegando o clima Mais novo 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 Agora mais novo Mais novo Eu quero putaria Cansei dos centa e cinquenta Vai esquentando, José Centa e trinta Mais novo Mais novo Eu quero putaria Cansei dos centa e cinquenta Vou fuder um cento e trinta Tápula, 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 tápula Tete, não tiro de dentro Tápula, 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 tápula Tete, não tiro de dentro Monis, monis, meti, só que enfia Tudo na minha chave Só não vale esquecer Proteia, gasofixa rosa Muninha, linha, só que enfia Tudo na minha chave Pro mais bravo que eu soube Já pode dar o meu parceiro que é galo Tudo na minha chave Só não vai lhe esquecer Pro jota ser que eu fosse a rosa A vaga mais nova que te satisfaz Vem sentando no banco de trá Eu boto de quatro, eu boto de quatro Eu boto de quatro, ela é de mar É a tropa do Manguinho que vai te botar de quatro É a tropa do Manguinho que vai te botar de quatro Pica-pica pro mais novo É bola, pumaça, pica-pica pro mais novo Sexta da Fuga e a galera vai seguindo junto pra Gute hoje Aqui na Morena Pau do nosso ponte Você tá com bandido mal com cara de terrorista Você tá com bandido mal com cara de terrorista Você tá com bandido mal com cara de terrorista Você tinha influência que só tinha da parte Você tinha influência Bora pra cima, meu irmão A nossa sexta mais gostosa é a sexta da Fuga E o Daniel Bressão vai só aquecer do Dudo Rose Tudo terrorista O áudio, só aqui do Morena É o bonde do sete que deixa os cana maluco É o bonde do sete que deixa os cana maluco É o bonde do sete que deixa os cana maluco Bora E bati, meu! O balão, na cintura minha gota Na minha mão tá o copão No fone escutando Hoje a tropa tá na pista É a nossa sexta da Fuga É a nossa sexta da Fuga, claro, com certeza Que deixa os cana maluco A mega aeronave A mega aeronave Aquece! Aquece tudo! E bati, meu! Você tá no Hulk, 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 Hulk carro Hoje pra você na sexta da Fuga Aqui do Morena Bar! Já estamos na área, é claro E você vai chegando pra curtir hoje com a gente A nossa sexta da Fuga E o Daniel Brassão vai só aquecendo tudo E mais um pouquinho Ô, já para bem aqui, ó Olha o barulho da 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 Eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Enipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Para bessando Bessão E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro, o bonde inteiro, vem De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bailão O que que ela é? Uma bandida? Quer dar e ser amiga da minha mina? Bora começando meu áudio som Hoje, a nossa sexta-feira é aqui, no Morena Pabirma A Mega Aeronave A Mega Aeronave 4.0 E agora? E o nosso esquema? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! V.J. Luiz, vamos 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 lá! Daniel Maranhoto Andando, meu irmão, hoje pra você aqui na Maranhama. Daniel Pressão. DJ Daniel Pressão. Como é que vamos, papai? E a nossa sexta da fuga, claro. Você vai gostar do Daniel Maranhoto Andando. Daniel Pressão. É o nosso aquecimento da sexta da fuga, Daniel. Vamos lá. Hoje, claro, aqui no Morena Bar. Vamos soquecendo tudo, meu irmão, mais um pouquinho pra você. E a nossa sexta da fuga, meu irmão, mais um pouquinho pra você. Apenas aquecendo aqui do Morena, meu dia. O seu comandante, DJ Daniel Pressão. Aqui a ser tudo, meu irmão, aqui a ser tudo. Aqui no Morena Bar. Oi. O meu irmão, mais um pouquinho pra você. E não me deixe ir. O meu irmão, mais um pouquinho pra você. O meu irmão, mais um pouquinho pra você. É sexta-feira. É sexta-feira, é a sexta da fuga, Daniel Pressão. E a gente vai tocando e você vai curtindo. Seus melhores, seus principais. O Daniel vai liberando aqui no nosso imbatível. Bora, detonando. Começando, na moral, Daniel. Três, dois, um. Bora. Não dá pra entender no meu coração. Dou de amizade pra louca faixão. É sexta da fuga. Já já tem sequência de caqueado. E muito mais hoje aqui no Morena Bar. Não quero te assustar ou me inudir. Ei, DJ Daniel, arrebenta. Não dá mais. Não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais. Se esse sentimento vai crescendo em mim. Mas tenho que encarar essa decisão. Que me confessa e abrir o meu coração. Pra você, que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você, que faz meu coração bater a mais de mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vende e presta, que é seu lugar. Nesse coração, diz qual quer te amar. Bora, Daniel. Bora. Começando, na moral, que hoje, claro, é sexta-feira. E a sexta-feira sempre, sempre é mais gostosa e deliciosa. Com a bolsa da janela no braço, ou uma saconinha de supermercado, com gol de cabana no pé, ou até mesmo um chinelo remendado, com mais de um milhão de seguidores. Com a bolsa da janela no braço, ou mais ou menos conhecida e no bairro. Eu ia te amar do mesmo jeito, falando feintemente um rastezinhos. Ou cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia. Ou com a cara fechada de um mau humor, risoto, camarão e vinho tinto. E o ganhador da loteria, achando que tem sorte, sou todo, sou eu. E aí? Sete bilhões de pessoas no mundo, e você me escolher. Tia, 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 cê conhece de que aqui é? Me escolher. Bora, começa nos quitando. Pra tocar no paredão. Falando feintemente um rastezinhos. Ou cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia. Ou com a cara fechada de um mau humor, risoto, camarão e vinho tinto. O bolha na barra na ceixa da fuga. O bolha na barra na ceixa da fuga. Tá ali, Daniel, pressão. Não muda aí. Pressão. Pressão. E aí? E o ganhador da loteria, achando que tem sorte, sou todo, sou eu. Sete bilhões de pessoas no mundo. Sete bilhões de pessoas no mundo, e você me escolheu. Escolheu, escolheu, escolheu. E bora, detonando o Daniel. E eu vou ia crescendo aqui do Morena Bar. É a nossa sexta-feira da fuga, meu irmão. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. De rocha. Esquece e some, se tiver de longe. Não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. É a nossa sexta-feira da imbatível. Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer e eu, sem eu com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eita, coisa gostosa, maravilhosa. Essa sexta-feira da fuga, o Daniel vai soquecendo na moral, meu irmão. Hoje aqui, no Morena Bar, com o nosso imbatível. Imbatível áudio som digital 4.0. A Mega Aeronave aqui pra vocês. A Mega Aeronave. A Mega Aeronave. E aí? E aí? A Mega Aeronave. E aí? A Mega Aeronave. E aí? E aí? E aí? A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não resistir. 4.0. Sacundido, balançando, estremecendo e vetorando sós de melhores. Aqui do Morena Bar. Quero que tudo seja como antes. 4.0. Nossas mãos no mesmo volante. E agora? E em direção à lua. E em direção à lua. Agora pega! Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Pude aqui a pouquinho, dê um pedido virtual. Quero ser feitos contigo. Achei, a minha tonave do som pra você grudir. Ombro amigo. Hoje aqui da Morena Bar. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E tem dias que quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos. E aí? Sorrimos, mas também choramos. Quero que a vida. Quero que tudo seja como antes. Olha as mãos. Nossas mãos no mesmo volante. E em direção à lua. O imbatível áudio som. E em direção à lua. É o áudio pra você do Boninabá. Tô voltando contra essa vontade de ligar. Áudio som. Digitei seu número, mas tive que apagar. E agora, 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 agora. Escrevi dia, me desisti de enviar. Os patrocinadores fechados. Com baile toca tudo. Do comandante DJ Daniel Pressão. Passageira Aline, quatro ponto zero. Ótica VBEN. Qualidade de vida é VBEN. Morena, quatro ponto zero. Do Morena Bar. O Ponte do Marighella. Joelson Pop e a patroa Nilce. O casal do baile do comandante DJ Daniel Pressão. Geotransportes, fretes e mudanças em geral. Conveniência CR Bebidas. O Ponte da Rua São Judas Tadeu. Coisa maquina demais de Daniel Mairetonano. Aqui logo mais tem o VJ e Pedrinho Virtual. Morena, quatro ponto zero. Gigi da Nike, dois quina lanches. E aí? Edu, moto e bike. Aqui a sua moto está sempre em boas mãos. É a nossa seta da fuga pegando clima, meu irmão. Aqui do Morena Bar. E eu, e eu, e eu, e eu. Eu sou o erro que dá certo. A raiva que cê quer por perto. Edu, moto e bike. Aqui a sua moto. Loja JF Multimarcas. A loja referência na Osvaldo Cruz em Águas Lindas. A raiva que cê quer por perto. Está chegando o aniversário do homem. E o Daniel vai tapolar, meu parceiro Jonas. A loja que veste o Daniel Brassão. Seu comandante. Tainá Vilhena. Tainá Vilhena. Tainá Vilhena. Nails Desar. E joias folhados em geral. Cabelo e extensão de cílios. É com ela. Carol Brito. Harry Styler. Pode espalhar que eu não pego. É lembrou-se. A marquinha do verão. E a gente é só sexo. E agora? Cê fala mal, mas depois cê me liga. Porque na cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato, dá sua lista. Mas sua saudade sabe que te toca. Que sou eu. O que sua boca chega, o coração chama de medo. Tu é um erro que dá certo, né? Então bora detonando aqui. Do Morena Padreão. Você vai sentir falta de mim. Quando eu não tiver mais junto a ti. Brenda Castro. Meus design. Agora fechada com DJ Daniel Pressão. Brenda Castro. Você vai sentir falta de mim. Conveniência. Tô no trabalho. Ponte de águas lindas. Você vai se arrepender. Bete Fênix. A verdadeira paga da hora. Chama, chama. Eu não vou. Chama e chama. Eu não vou. Por isso. Chama, chama. Eu não vou. Pra mim nosso amor acabou. Quando me chamar, chama. Eu não vou. Me chamar, chama. Eu não vou. Quando me chamar, chama. Eu não vou. O fogo é quando você me chama de amor. Você vai sentir falta de mim. Quando eu não tiver mais junto a ti. Eu sei que você vai se arrepender. Vai ser tarde demais pra você. Vamos me chamar, chamar. Eu não vou. Toca pra mim, DJ Daniel. Pressão. Quando você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou. E eu sorri. E agora? Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei. 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 Agora vem dizer que não me ama mais. E os flores, você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir com você. E não me deixa aqui. Sem o seu amor, por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir, quero ir com você. Então, Daniel, então. Então fica. Então fica. Então fica. Então fica. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei. O teu comandante chegou. E agora? Ele assume as picapes do imbatível. Áudio som 4.0. Então, vem daí, comandante DJ Daniel Pressão. Vem bater continência pra essa galera agora, meu comandante. Meu comandante. 1, 2, 3, 4, 5. O rock é doido. O rock é doido. O Daniel detona. E bora rock doido. E vai no rock doido. E vai no rock doido. O rock é doido. É rock doido, Daniel. É muito doido. É muito doido. Bora começando. Vai crescendo o imbatível. Bora Daniel, tá na hora da pressão. Bora meu comandante, tá na hora da pressão. Joga lá pra cima e... Hoje, é sem gracinha. Bate na palma da mão. Bão, mão, 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 mão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já vai fogo! É o aquecimento! É hora do show e tá tudo dominado. É hora do show e tá tudo dominado. É ataque de pressão. Segue o sede taqueado. É ataque de pressão. Segue o sede taqueado. Já começou, Daniel. Se brigar, os pit vão pegar. Bora! Se brigar, os pit vão pegar. Lá vai fogo! Pega a pit, pega. DJ Daniel, pressão. Ela chega à pista quando vai. O nome... Ela vem mamando sem parar. DJ Daniel. Ela traz do carimbão. É no máximo. Ela vem me dando sem parar. Esse é o nome da emoção. Tremendo, 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 tremendo. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. Tá ok? Já gostasse, então joga a tutão. Segue vem, outra vez. Já tá pro chefão. Só raqueira de biquíni, tá na hora da pressão. Tava querendo rever. Então agora toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Tá conversando bem, batido e eu aquecendo. Tá conversando bem, batido e eu aquecendo. Aquecendo. Aqui no Morena. Cê estou. Cê estou da puta. Eu me vou dançando sem você. Só como ver que a chuva vem. Tem um pouco a luz, nem dá pra ver. E eu danço, danço. É. Eu me vou dançando sem você. Só como ver que a chuva vem. Tem um pouco a luz, nem dá pra ver. E eu danço, danço sem você. Eu danço, danço, danço. Eu danço, danço sem você. Eu danço, 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 danço. Com a mão, não se for o papão. Com a mão, você se for o lance. Nunca guiado, não chegado. Vem comigo, bora. Nunca guiado, não chegado. Vem comigo, bora. Pega no lado. Pega no lado. É a cessa da puta. Já estou de governado. Então fica ligeiro. Já peguei a minha chave. E hoje eu tô sem freio. 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 É DJ, moleque, pão. Hoje eu tô deitão. Eu vou dar o baixo a padeira e me puxar pra posição. Hoje eu tô deitão. Hoje eu tô deitão. Eu vou dar o baixo a padeira e me puxar pra posição. Por lá se batida, eu sou o chegueiro do Baneiro, Baclaro. Então, hoje eu tô deitão. Hoje dá sexta-feira, pai d'égua, no final de semana. Então, hoje eu tô deitão. Final de semana, por sinal, prolongado, Daniel. DJ Ronaldo, maresinha de castanho. Então vem comigo, bebê. Agora vai, fogo, rogo. Péu, 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 péu. Tô no rock, amor. Mas é o DJ Daniel, pessoal, que eu amo fudir. Eu tô no rock, amor. Pega, pega, pega. Pega, pega. Os pitbull já tão mil graus. Chico rei, ele tá de sal. Os pitbull já tão mil graus. Chico rei, ele tá de sal. Levaram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Pra cima! Fica com a moleca do irmão. Você me perdeu e agora chorou. Agora chora! Chora 3, 2, 1 Agora pode Para bem batido Daniel, pressão Já começou, pai E a galera seguindo junto para a Gutil Tá valendo, hein Aqui no Maninobá Na nossa Cessa bafuga Cebreio Só os cara doidos Joga a mão e đang sol Só os cara doidos Joga a mão e đang sal Só os cara doidos Joga a mão e đang sal Sal E o Daniel aqui, Betona! Betona na bola, Daniel! Betona, Betona! Bora descendo, Filipinos! Joga o cinto pra cima e grita! Três, dois, um, agora! Só quero é do job! Só quero mais do job! Acabou de envoar, deixa eu encerrar na grande Quando você não vai ter jeito, vai ser coronado de... Hoje não vai ter jeito e vai ser coronado de... As novinhas de 18 já querem... As novinhas de dezoito e já tem Pra ver meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, pra nossa correria Eu não sei da cama, eu vi no café Eu vi uma criança, eu vi com a mulher E o Luiz foi de graça em mão As coisas é força de graça em mão A vida é de poa, não preciso de nós Tua c Osa só quer, só quer, só quer Eu vi uma criança, eu vi um dinheiro pra comprar um ré O rei d'ave a criança e o morte da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé Aquele rosto nas águas sagradas da pia Hoje eu tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, pra nossa correria Hoje eu revanquei da cama, comprei meu café Um beijo de uma criança, um beijo de uma mulher Tudo isso foi de graça, irmão Tudo isso foi de graça, irmão A vida é de goa, preciso de uma mulher pra��던ção Só preciso de um dinheiro pra comprar um net No reino de un že, dois mais pra mulher O reino só quer, só quer, só quer Preciso de um dinheiro pra comprar um net No reino de un že, dois mais pra mulher O reino só quer, só quer, só quer O reino só quer, só quer Só o pé, só o pé, só o pé, só o pé, só o pé. Só o pé, só o pé, só o pé, só o pé, só o pé. Um, dois, três, agora! Me solta! Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta! Já começou, Morina Boy! Me solta! Já é esse dia que dá produção! É no batidão do Niel, toma batidão! Toma gaqueado, toma toma luzilhado! Bora começando na moral! Bora começando na moral! Bora me batido! Se é pra pude ter voado, tu bate se! Se é pra pude ter voado, tu barulho tá com o pacote! Hoje não vai ter jeito, mas é coronar do Niel, coronar do Niel, coronar do Niel, coronar do Niel! É coronar do Niel, coronar do Niel, coronar do Niel, coronar do Niel, coronar do Niel! Eu te dou vontade, me chama de su Essa noite eu sou aquela que tu usaria Basicamente eu sou aquela que tu usaria Pobrecha no gacinhado do giado Pelo gacinhado Ei, Madorá, ei, ei Ei, Madorá, eu quero que tu me leva No país de favela Pra dançar, dançar, bênção Ei, Madorá, eu quero que tu me leva No país de favela Pra dançar, dançar, bênção Bora bota, parce, bora bota, parce Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, 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 tremendo É Gabiçal, é Gabiçal, é Gabiçal, é Gabiçal Esse partido é uma loucura, Dorião Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, 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 tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma de tapinha, vai finando a bolinha É pra cá, e pra lá, e pra cá, e pra lá Do segundo, é do três, dois, um, três Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero meter o sorriso mesmo, não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra todo dia, onde você é seu rival Que faça amor contigo no porto de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Marcos Cauê, The Best DJ and Productions Eu vejo pra você achar o amor da sua vida Alguém seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça infeliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero meter o sorriso mesmo, não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra todo dia, onde você é seu rival Que faça amor contigo no porto de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar um aviso Só um aviso, só um aviso Deixa eu te dar só um aviso Então, Daniel, passa a visão E basta que o Miguel Barulho Aqui no nosso batido Convocação confirmada do técnico das fodas Olézinho pela Brasília, certo? Putaria rola Se a tropa tá em campo certo Chove perereca Penta delas, não caiá Fica tranquila com a luta 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando aos comedores de mãe solteira Eu viro é dela, mas eu, ele e você também Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo bola, solteira, fudendo a chota que vem Fudendo bola, solteira, fudendo a chota que vem Toma! Do partido, pressão, do partido, pressão Vai no partido, vamos ter guiado o partido Hoje é aqui no Maranaba Eu sou com ela uma vez, sou uma vez Ela se apaixonou por mim Fudendo bola, solteira, fudendo a chota que vem Eu sou com ela uma vez, sou uma vez Ela se apaixonou por mim Fudendo bola, solteira, fudendo a chota que vem Vamos ter guiado o partido, pressão, do partido, pressão Esse é o momento pra mulher ficar sabada Esse é o momento pra mulher me coriçada Sou palhaço Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Foi minha decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Passa e vou Larga dela Que de praia é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você peça a dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Mas a paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo o tempo pra te esperar Então se decide Jogo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me vai Pelo amor de Deus me vai Agora que domingo tem o nosso abordo E acontece o aniversário Da nossa equipe Gela Márcio Hoje o rock vai ser doido Hoje o rock vai ser doido Hoje o rock vai ser meu grau Bora dois de mal Bora dois de mal Bora dois de mal Vai ser meu grau Vai ser meu grau Domingo é a bordo Moisés O aniversário de 17 anos Da nossa querida equipe Gela Fácil O meu parceiro pelado Amiga Tairá E toda essa equipe Os integrantes Na verdade O nosso Gela Fácil 17 anos de existência E a gente vai comemorar Domingo Domingo a gente vai comemorar Com certeza Lá em Cotijuba 17 anos A nossa equipe Gela Fácil E o bagulho vai ser doido O bagulho vai ser mil grau Hoje o rock vai ser doido 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 Vai ser pressão pra todo lado Meu irmão Vai ser mil grau 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 Lá vai fogo Bora preparar tudo Meu irmão É domingo Em Cotijuba O bagulho já tá doido Te ligando no som A equipe Gela Fácil Embadindo o audição Comanda no setor Comanda na moral Vem a equipe Gela Fácil Deixando o rock mil grau Embadindo o audição 4.0 Hoje eu quero Revoada Vem pro rock Que eu te espero Pro quarteto tá montado Audição já explodiu Davizinho de equilíbrio Como você nunca viu Vem de Dio Danilo Vem de Dio Daniel Vem pro audição E joga a mãozinha pro céu Equipe Gela Fácil Bora endoitar Com os presidentes O Pelado e Tainá Corrodo com mala Sempre no apoio Gela Fácil Tá chegando Embadindo o arco E do apoio Nosso parceiro R.D. Mala Eu quero rock Doido Eu quero rock Desfiado Sembreu Sembreu MCB é o BH Esquece Explode o bagulho É domingão meu irmão O aniversário O aniversário da Gela Fácil E o bagulho Vai ser doido Daniel Chegou o que você esperava Chegou o que você queria Chegou o que você esperava O teu comandante DJ Daniel Pressão J.B. 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 Vai entrar no clima Como é que é? O DJ Kawada Tá ligado? O DJ Kawada Tão a batidão do Daniel Toma a capilha do Daniel Vai detonando Começando as emoções Hoje pra vocês aqui no Moro Audiosom 4.0 17 anos de sucesso tradição e história história seguindo o legado da família Audiosom Moreno e a nossa Sexta da Fuga apenas pegando o clima aqui e você claro vai chegando junto pra aglutir no Moreno Bar tantos planos eu criei pra mim e pra você agora você vai assim sem me dizer porquê porquê não não poderia sofrer tanto 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 assim com você eu fico a chorar e na nossa cama tão vazia você não está mas como as águas correm pro mar tenho a esperança de você voltar com meu coração tão só tão só eu fico a te procurar porque você se foi assim tantos planos eu criei pra mim e pra você e agora você vai assim sem me dizer porquê 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 não não poderia sofrer tanto 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 assim por você eu fico a chorar e na nossa cama tão vazia você não está mas como as águas correm pro mar tenho a esperança de você voltar e ainda sexta-feira pai é a sexta da nossa fuga do Morena Bar o nosso imbatível áudio som imbatível áudio som 4.0 eu me entrego ao seu jeito você se entrega né eu me entrego ao seu amor com um rosto tão lindo assim e agora e agora você me apaixonou agora que toco em ti abro os olhos não lhe vi se sonhei foi com o anjo do amor foi tão bom mas foi pena que acabou me dê mais me dê mais me dê mais se sonhei foi com o anjo do amor foi tão bom mas foi pena que acabou me dê mais me dê mais me dê mais as marcantes olando o amor do menos o amor perfeitos momentos quando juravam quando juravas amor que guardei em fotos mas hoje o tempo levou ainda ontem insisti em te ligar não sei porquê não atendeu quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão o meu coração é quem diz não ver virou ilusão alô banda R15 vamos disparar o sucesso vamos sim Brunitinho vamos lá mas se as lembranças trazem a você tanta dor apague da memória porque não sinto o amor ainda ontem vi seu número a chamar a chamar e não atender porquê Daniel quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão o meu coração é quem diz não é virou ilusão quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão mais uma gravação com a qualidade DJ Daniel porque aqui é pressão e adrenalina total eu quero ser muito famosa o meu nome brilha eita pois é mas sinto que se estou com você eu tenho paz o que eu vou fazer se eu quero muito mais 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 anda fetiche anda fetiche é a ciência mais gostosa daniel pressão daniel pressão dj daniel pressão daniel pressão é o nosso audiossom amanhã sábado também estaremos aqui e a parte passada dj tubarão saudade rock doido versus marcante e saudade domingo estaremos aí no acordo até a ilha de cutijuba eu quero ter você aqui uma melodia que traz você pra mim como em sonhos que eu tenho com você só reomir a nota não sei dizer quiser presente a força dessa paixão meu anjo do amor meu super herói tem nunca viver o amor de ilusão vai se você achar essa dança que milenial anielas macandes que te vão lembrar do casco velho é a sequência daniel a sequência do casco velho agora sim vai te lembrar daquele teu casco velho você pede o tag daniel e o que fazer não sei não menina quando eu conheci você talvez seja confusão ilusão de um coração não sei e aí filipinho como é que é segurança filipinho não sei eu sei se não entende o que aconteceu a menina já cresceu não consigo gostar de um outro alguém se eu olhar pra lua vejo o seu rosto efeitos de paixão de adolescente se eu olhar pra lua vejo o seu rosto efeitos de paixão então você diz pra mim esse amor é impossível esse amor é impossível esse amor é impossível esse amor é impossível é impossível DJ maluquinho e seu batidão não não só no corpite dá-lhe danne a opressão foi bom te amar não consigo esquecer o beijo e aquela noite aquela noite você deixou na vida você me deixou e o jeito que não dá pra doitar assim dá demais nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim e é por isso que eu te peço amor não me deixe assim e você você nem pensou não me deu valor não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você eu quero saber se o Daniel já chegou DJ Daniel pressão eu sei que eu tenho um supermoder e nem sei voar pra te defender tipo superman com a Lois Lane mas eu tenho um super amor que faz o que eu te queira mais e mais desejo controlável pra ter você aqui eu preciso do seu beijo do seu corpo do seu cheiro vem me satisfazer meu super super amor super amor super amor super amor baby meu super amor super amor super amor baby meu super amor super amor super amor baby DJ Daniel pressão e as emoções só começando hoje aqui do Mananabá a nossa sexta da fuga é claro e o seu comandante vai liberando só as melhores e só as principais do empatimento se você pensa em mim principalmente quando vai dormir você é bobo de que esquecer aquele amor entre o seu não diga não que você já superou aquele louco amor que sentia por mim sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar quase que acreditei quando você falou que eu me louco só por mim não quis adorar pedindo o zero pro rapaz faz chorar se eu fiz que também que diz que sim é só por mim né que diz que sim é só por mim não quis falar pedindo o zero pro rapaz faz chorar se eu fiz que também que diz que sim que diz que sim onda batidão a noite do rock doido versus marcante saudade e a participação é dele vigente o barão saudade junto com a gente liberando seus melhores pra galera curtir vamos dançar vamos pai d'água e aí e você despesou fez eu ficar assim sem pensar sem direção será que isso foi amor diz pra mim não o daqui a pouquinho eu dei o meu dream virtual aí dentro do nome do som pra galera curtir também é claro em você em seguida tem um navizinho tem vizinho pra detonar tenha todo o meu coração não vá com a supernave de tomé azul eu vou curtir com o DJ Robson e o DJ May hoje 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 curtir por tornado 3D tornado 3D tornado 3D tornado 3D mas supernave eu vou curtir tornado 3D ahhh essa não DJ Daniel ooooooooh ooooh 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 mas o meu coração é só começando na verdade né pai eu paro de pensar a nossa secha da vulga minha irmã um beijo um beijo na boca pra que pra que pra selar nosso amor saudade tão louca de mansinho que enche de amor não, não deixe sofrer o meu coração não se pode viver na somidão não, não deixe sofrer o meu o meu coração não se pode viver na solitão DJ Daniel bração meu amor é a sexta da vulga claro meu irmão seu comandante vai só aquecendo as emoções hoje final de semana pai d'égua e o Daniel detona vamo lá porque você mexeu com meu coração meu amor e o que? e o que? mas eu não deixei de te amar quero te recontar conta pra mim e o meu grande amor pra cima pra cima é a sexta da vulga é a sexta mais comentada no final de semana aqui do Morena Bar recebido mais uma mesa do nosso Onde o Som eu não sei por que se esconde para de fugir de mim dói demais meu coração não me deixe nessa solidão eu não sei por que se esconde para de fugir de mim dói demais meu coração não me deixe nessa solidão DJ Daniel nós temos nós temos o amor é a sexta da vulga olá eita pois é bora que bora é a sexta da vulga chega a noite eu me lindo e nós dois aqui bate forte a saudade não me abraço tocar hoje eu olho tudo me lembra você mas eu pensei não consegui se esquecer aqui é sempre as turbinas da mega seguida na viagem na batida desse som em comando a galera é o gol o seu comandante DJ Daniel é o pressão é o pote som só sucesso e aí seu Fernando seu Fernando é o pote som as melhores balas DJ Daniel vai tocar áudio som só sucesso agora você vai dançar é o pote som a melhor aparelhagem do estado do Pará eu quero é sair eu quero é sair quando a noite cair daquele roller daquele roller básico me divertir eu sou aquela voz que não quer calar quando chega os tormentos a quem faz incentivar a parte por nosso aquecimento hoje aqui do Mano na Bar sexta-feira pra ideia eu sou o Tupinambá tremendão Tupinambá DJ Toninho é o cara que me faz incendiar os imbalos da night e você vem com a gente eu sou o Tupinambá tremendão Tupinambá DJ Toninho é o cara que me faz incendiar os imbalos da night de Belém do Pará Esqueça tudo que eu te fiz vamos tentar vamos ser felizes me dá uma chance volta pra mim sei que teu jeito não é bem assim teu jeito meigo me apaixonei confesso que errei já já a gente aquece mais um pouquinho a nossa sexta da brunha do Mano na Bar você usou meu coração deixou a marca de uma paixão agora é tarde escovi demais não tem mais jeito não volta atrás é a sexta da fuga aí o seu comandante vai tocando tudo e mais um pouquinho claro é o nosso aquecimento aqui do Mano na Bar o ponte do Mariguela para o Mariguela para que é cedo então tudo bem você decidiu pensar mais ei DJ Daniel arrebenta em meio a nossa crise se é assim tanto faz não é o final a gente dá certo te fiz mil apelos você nem ligou seu orgulho não pode acabar com tudo música linda demais meu irmão tecno show que meu corpo sente a falta do seu corpo senta e me ouve não se abre mão de um grande amor eu sinto que ainda te faço feliz sei que é tão difícil mas vou mudar meu bem não desista de me amar uma atrás da outra se tira de dentro DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão você era né eu era infeliz e agora sei o que é o amor não aceito que tudo acabe assim e eu ouve par pro mundo inteiro ouvir eu não vou te deixar nem te perder sem o teu calor eu não sei viver nada vai abalar o nosso amor pois eu faço o que for meu bem e meus beijos eu sou demais é DJ Daniel Pressão meu amor só as melhores são as principais aqui do Baneira Bá vamos nessa só eu sei o que a nossa vida em rotina se transformou tudo o que eu quero é reacender a chama de uma paixão que com o fogo ardia sei que a gente pode ser feliz nosso amor não morre ele volta salvando tanto corações que sofrem bem logo pro colo e do amor pois não sei dentro do nosso amor eu e você loucura de amor não dá pra esquecer de uma me faz também volte pra mim ainda te espero aqui aqui Daniel minha mãe diz pra mim que não chegou ao fim aqui aqui minha mãe diz pra mim que não esqueceu e a nossa Sexta da Fuga para aquecendo as turbinas adiante DJ Jumim é bom aqui que te senti me faz aqui DJ Jumim me faz agora com pop e som melhor do para e para para ser doce aquecendo as emoções do Baneira Bá da Tecno Paulo é produção e mixagem DJ Paz vamos lá daqui a pouquinho tem meu parceiro Pedro virtual daqui a pouquinho o meu DJ da vizinha operação logo parceiro Dilo vamos aquecer as emoções vamos lá e aí e aí DJ Jumim e aí DJ Jumim me faz E agora, Daniel! Daniel! Você vai fazer o que, hein? Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder te amar Pra cima, meu áudio! Bora na barra! Saí e com você ouvir O Zez Mix, o homem das imagens do 4.0 Só no Free Fire Viajando nessa Kombi que é Que o povo for Sexta, sábado, domingo, segunda Para terça, quarta, quinta Sexta, sábado, domingo e segunda Eita, Moisés, é muito bom Harrison Menos e Panda Pintos Amora Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar Sem perdidação para viver A sequência do Casco Velho Aquela sequência gostosa E a gente vai entrando no segundo Aqui no Maneira Bar Por tanto tempo procurei O que, Daniel? E te desce, né? E me desce, amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora Dizendo a minha opressão Sempre fechado também Com riam mix e CDs O canal no YouTube Que arrebenta, sem dúvidas Fechado também com meu amigo Assiste Produções O canal que arrebenta aí no YouTube O site Melo de Pará, meu parceiro Edinho Galera do Melo de Pará Toda noite choro Sai de CD de aparelhagens 2024 Você pode baixar o site por lá também Vai sonhar É a vida luna, pai E tocar Só você Só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor A sequência do casco velho Manda beijo molhado Dá-lhe Daniel pressão Pressão, pressão É Agora eu sei Quem é o DJ Que agita o parar Quando ele tocou Agitou de vez DJ Daniel pressão é demais E a galera vem Pra curtir dançar Áudio som vai Áudio som vai detonar Ao som das marcantes Ele vai tocar Pra você se apaixonar Áudio som É o DJ Daniel pressão Tocando sucesso É o DJ Daniel pressão Vai pra cima da galera Vai pra cima da galera tocar Manda beijo É a nossa sexta A sexta A sexta da fuga do Moreno Bar Para o Daniel Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do parar Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Daniel é demais DJ Daniel No altar sonoro DJ Daniel Vai pra cima da galera tocar A aparelhagem sensação do momento E está aqui A imbatível áudio som Quatro ponto zero A mega aeronave neon LED Do Pará Não dá pra imaginar Não posso mais negar Longe de você andar Pra cima, meu irmão O nosso áudio som No Moreno Bar É a nossa sexta da fuga E as emoções Estão prendendo o clima Está começando aí Vem com a gente Vem com a gente E aí Desde então essa paixão Vive no meu coração Eu preciso te encontrar De rocha Pra dizer que eu amo você Pra dizer que eu amo você Eu preciso te torno One Baby, vem me amar Two Three Four Five Não dá pra imaginar Não posso mais negar E longe de você Você não dá Dá não, né? Dá não, né? Então vem Confesso que você Me devolveu a paz Veio e me conquistou Conquistou Bora Moreno Bar Desde então essa paixão Vive no meu coração Eu preciso te encontrar Carinho, Costa, Emoção DJ Bar é pura paixão E John foi pra te encantar Os bebês vão te tocar Daqui a pouquinho Tem um pedrinho virtual Pra chegar e detonar O imbatível áudio som Quatro ponto zero Áudio som Quatro ponto zero É indiscutivelmente Splash Banda Para esquentando Daniel na manha Eu tô curtindo o DJ Que faz sua alegria É o baile do comandante DJ Daniel Alto som quatro ponto zero Tá sempre preparado Pra comandar a galera Detonando muito som Ele é diferenciado No Pará é consagrado O DJ Daniel Pressão É quem faz você dançar Vem sentir a emoção Com o DJ que é sensação O baile do comandante Conquistou seu coração Ele tem experiência Ele detona na sequência É o baile do comandante DJ Daniel Pressão Vem sentir a emoção Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se emocionou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Audio som Tradição E história E a gente E a gente claro Vai chegando Pra detonar Pra você Curtir hoje Aqui no Morena Bar A nossa Seja da Fuga E o Daniel Vai tocando Pelo menos Mais três Dessa Que já já O bagulho Esquenta mais um pouco Gol Eu ontem fui rever 4.0 Eu ontem Eu ontem fui rever Seu Fernando O bombozeiro 4.0 Tá na área E ela mais linda Ficou Como o Daniel Tão doce Tão bela Pra ser meu amor Saudade do ar Vamos lá Não sei por que Ela com o outro Áudio som Áudio som Eu sou o homem Que ela sempre Quis amar Eu sou o seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela te trai comigo É verdade isso aí, Brisa Amor que vai É saudade que vem Quando conheci você Amor que a voz Foi só um beijo Pra gente se amar Mas já demora Não demore tanto Sempre sozinho Vou chorar E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi passando E a gente Cada vez mais Se amando Eu aprendi Ser só de você E a nossa sexta-feira Não demore tanto E a gente vai Detonando muito som Pra galera curtir Sempre sozinho Como som Fecho da pulga Não é só Perdendo o clima Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Logo esperar Não importa o tempo Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo É, Gringo Te soltaram Um segundo Viajando nas férias Olhei pra ela E sorri Parceiro Gringo Ela me olhou E sorriu E ele é só Primeira-dama na área Disse que também Ia torcer pro Brasil DJ Daniel Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Bora pra cima Gringo da mídia Eu fui ficando Por ela Tão apaixonado E quando o Moisés Fez o gol Pra nossa seleção Daniel Pressão Ela também goleou O meu coração Bora aqui, Jajá O pagudo e doido E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou E desapareceu E o Daniel Becona Pra você Se já curte hoje Com a gente, claro A nossa sexta-feira Paidável, maravilhosa Hoje aqui no Morena Bar E a gente detona Aquela saudade Do comecinho Pra te curtir E aí, Gringo da mídia Como é que é, Gringo? O homem tá na área Um abraço pra você, Gringo Você e a primeira-dama Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo E o som bem reduzido Na mão Ele é na moral Uma espanhola Que não esquece Daqui a pouquinho A gente bota o bagulho Pra aquecer Vamos lá Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil E aí, Moisés? Em meio a tantas pessoas No estádio lotado O homem da mídia É o Gringo Fui ficando por ela Tão apaixonado E enquanto o Zico fez um gol Para a nossa seleção Ela também goleou O meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando Chorando ela me beijou E desapareceu Bora! E embora Sabe como? Sabe como? Chorando Tão distante Aquele amor Fui deixando Minha tristeza é ruim Eu sofro como ninguém Já já tem gordinho! Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem Guarai, gordinho! Para a Gringo da Mídia Você e a sua esposa Daí com a gente Pra cima, Gringo! Eu sou filho do remundo Vida Dona Maria Toca do Amazonas Eita, Gringo! Quero sair Pra quê, Daniel? Pra quê? Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser Gente Sei grande como o país Tu olha a boca É um chuvi E eu Bora, seu Fernando! Americano do Sul Americano do Sul O Gringo da Mídia O Gringo da Mídia É sua esposa Pra aqui com a gente Já curtindo uma sequência De saudade da Mânia Né, Gringo? Eu sei que Pra cima, Gringo! A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ter saudade Saudade dos Estados Unidos E volto E volto Eu vou ter Chicago Nos Estados Unidos E volto Já já tem meu parceiro Pedrinho Vitrual O nosso gordinho Nosso copilão Do Dr. Bruna Quando será Saudade Do nosso casamento Quando será O nosso juramento Dá-lhe saudade! Quando será O nosso casamento Quando será Saudade Do nosso juramento E aí, Felipe? Porque, meu bem, eu não consigo Viver tão longe de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Porque, meu bem, eu não consigo Viver tão longe de você Já já tem meu parceiro Pedrinho Vitrual Comigo E venha logo me ver Dá-lhe saudade! É a nossa Seixa da Fuga Seixa Toca Tudo Aqui do Morena Bar Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Daqui a dez minutinhos Seu bonzinho Pedrinho Vitrual Pra chegar, Letona! Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar E tu é uma bandida Ai, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele oitenta dias ou mais Ai! Ah, como eu queria Ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele oitenta dias ou mais Dá-lhe saudade! E o gringo da mídia para gringo A cartinha romântica que uma ouvinte Ele tá aqui com a gente Ele é a sua primeira dama, gringo Manchada pelo seu batom Onde ela beijou Como se fosse na boca desse louco E se você estiver Me ouvindo agora Ligue dizendo onde é Que você mora Sinceramente é um recinto Conhecer Essa ouvinte que também vai sofrer Com ele oitenta do seu batom Que eu morrer Então vai até amanhã Já já deu o pedrinho virtual Sorra! Diga pra mim, meu bem Se você me ama Quero sair contigo Vai preparar o pedrinho Já já deu o pedrinho virtual Pra chegar no turno do som Ah, ah Ou a DJ Daniel, pressão Daí Daniel! É a Ana É a Ana A Ana Não me importa nada A sua idade Outra igual não há Em toda cidade Ah, ah Já já deu o gordinho Pra chegar no turno do som É o imbatível Na cessa da fuga Hoje aqui do Baneiraba Olha aí meu parceiro queimado E a sua primeira dama Meu parceiro Pumba na ar E aí, pumba Ama Diga se me ama Ele chegou na área DJ Daniel Pressão Um DJ de nome forte E sobrenome pesado Você pode até não gostar Mas tem que concordar que ele é foda O DJ que toca de tudo pra galera Vamos descer Olha aí meu parceiro Branquinho Na área Pra branquinho Meu parceiro Bambu Queimada Daniel Gestão Impatível Áudio Som 4.0 Vai começar Descimento Já já deu o pedrinho Vitor Olha o pedrinho E aí meu parceiro Queimado Bora pra cima Queimado Bora pra cima Pumba Pumba Me matar Com copo De veneno Pentaram Me matar Com copo De veneno Se quiser matar Me mata Queimado Se quiser Pegado Me faz Um vídeo E doente Alô Mel Hoje que é santinha Vira puta Queimado Pálido Ele Paca E da santina Se quiser matar Me mata Queimado Se quiser matar Me mata Queimado Hoje que é santinha Vira puta Queimado Pálido Ele Paca Hoje vai chutar Um Pálido Paca Queimado Bora Dando E bora Meu parceiro Pumba E o branquinho São Adinho Azena Se quiser matar Me mata De Pese Eu Pese Põe 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 A lista de gra tem várias que a vicia da Ipica tem a lixa, tem a Angélica, a Marcela e a Camila. Vai aqui, Jajá, Davi, há cinco minutinhos. O meu parceiro, o DJ Pedrinho, me trova, assume que eu não posso me esquecer da Tainá e da Cristina. A Gabi e a Fernanda na cama, mas elas me apresentam. Senta em cima da minha pica, que canto de pé na terra. Senta em cima da minha pica, que canto de pé na terra. Eu não posso me esquecer da Tainá e da Cristina. É áudio do Davi, o meu irmão. A Gisele representa. Mais um abordo pra mim, que é amacado na história. Aqui na Japasquat, a Jéssica representa. Não, esqueço da Jate. A Jéssica representa. Não, esqueço da Jate. Elas quando se juntam, nem que viu como elas ficam. Na onda da macona, fica a vicia de círculo. No balão já tá na sala, eu não esqueço da Tainá. No balão já tá na sala, eu não esqueço da Tainá. A áudio são. O bobeirão em casa, fazendo uma fumaça só pra nós entrar no clima. E agora? Já era de madrugada, botou uma saca. O imbatível áudio são quatro pontos. Quatro. Quatro ponto zero. Quatro ponto zero. Quatro ponto zero. Soca tudo, né? Bora, meu parceiro gringo, ele é a primeira dama. Alô, gringo da mídia. Um abraço pra você, meu rão. É roca, 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 roca. Foca tudo, né? Naquele modelinho, é o vintinho. Tio não lhe entende. É o Robinho. Andando. Agora! Varas convocadas pra seleção da semana, patroceira. Sucesso total, homem, sucesso até a quarta-feira. A domingo cor. Já já deu pedrinho vitral. Não vai ser teu dia. Logo mais, o Davizinho de Donilo. Fala pra essa novinha que eu quero comê-la, mas eu não posso, eu tenho que manter o fogo. Mas dessas gostosas eu gosto. E todas as mulheres gostosas acabei criando na minha sala um pouco de negócio. O carro virou o meu sócio. Com ele eu botei o consórcio. De novinha, preta, loira, moreninha. Foi de branco? De novinha, preta, loira, moreninha. E aí, branco? Boca, caramba, é pra você. Nem vou censurar minha letra. Quatro ponto zero. Piranha, loira, muiva, branca e pele. Boca, caramba, é pra você. Nem vou censurar minha letra. Nós tem lista de piranha, loira, muiva, branca e pele. A favela é uma limpeza. Imesto na voz. O peso da favela é o que? Isso aí, papai? Procurado pela IP. O golpe é federal. Difícil é parar, nós somos um destaque nacional. Ele já tá aqui, ó, queimado. O mano brota. Não gosta de trocar tirinha. É queimado e sua primeira dama. O meu parceiro bomba também, pra ele, o branquinho. Não muda a rota. Fala pra cima, bomba. Menino do melhota. As piranha querem depois do... Bom, 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 blam. Atropia delas, óguas... Bom, 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 blam. Toda muda, não é menino do melhota. Atropia delas, óguas, a com... Aquece, vai! Vai jogando a bunda, vai jogar jogando a bunda, vai jogar jogando a bunda. Vai jogar jogando a bunda pro menino do melhota. Prepara o melodio. Vai lá pra brincar. Ela fica assanhada pro ossão reitraficante. Ela fica assanhada pro ossão reitraficante. Ela fica assanhada, fica assanhada. Mostra o meu fuzinho pesado, v Entwicklung. Vila assanhada, mulher, vai. Mostra o meu fuzinho, mostra o meu fuzinho pesado. Ópa! Os traia chegou. Essa, é o Cleitinho tá devendo ser. E aí?